Fala aí galera, nesse swing quero desejar a todos que estou feliz, desejar a todos que estão presentes ou ao vivo ou você que sintonizou no youtube e agora está acompanhando essa live que pra você não é mais live, mas que foi gravado em live, oh meu deus do céu, vamos começar, start new, pessoal, ah não, antes de começar, vamos lá vai, é o seguinte, hoje um inscrito colou do canal um aviso, deixa eu ler aqui, vamos lá, atualização, Kerbo Space Program 1.1 Turbo Charged, já está disponível, isso aqui está no fórum do Kerbo, no fórum oficial, sim, é oficial, então está aqui, olá a todos, eu estou lendo aqui o que o cara postou no fórum oficial do QSP, olá a todos, Kerbo Space Program o termo é Charged, agora é Turbo Charged, e foi liberada a versão 1.1, a atualização, depois de quase um ano de trabalho duro, nossa grande atualização está finalmente aqui, no pacote você vai encontrar um grande impulso no desempenho, devido a atualização para o motor de jogo Unity 5, 64 bits para Windows e OS X, que o ajudarão a colocar mais mods né, e o guia de referência novo, KSP, para todos a informação que você precisa para o jogo, isso não é tudo, porém aqui estão alguns destaques para esse patch. Pessoal, isso aqui é uma informação que estava no post do Kerbo Space Program falando que finalmente foi liberada aí né, a versão 1.1, oficial né, não é mais teste nem nada, que utiliza a Unity 5, Unity 5, 64 bits né, então eu pedi para o Google traduzir aqui para mim e estou lendo para vocês tá. Bom, nova interface do usuário né, a interface do usuário foi reescrita a partir do zero para tirar o máximo de proveito dos novos sistemas integrados do Unity 5. Os sistemas de interface do usuário paralelo foram removidos e o jogo agora usa um único sistema, aumentando o desempenho, a atualização, enfim, é isso. Quase todos os elementos da interface foram redesenhados e mexidos, mas mantiveram a sensação familiar para os jogadores mais experientes. Os ajustes mais notáveis podem ser encontrados na visualização do mapa, encenação, retrato EVA e os menus partir do botão direito. Bom, eu vou colocar esse link aqui né, que fala sobre o lançamento oficial da versão 1.1 na descrição do vídeo que vai para o YouTube e aí vocês vão poder ler Ahn, depois aí vocês vão poder ler melhor, com mais calma né. A KS Pedia cara, vamos lá, eu também não sei, o Gil Brasil, eu também não sei, então vamos aprender juntos. Vamos lá, começando, vamos começar uma carreira né, vou jogar no modo carreira. Bom, oficialmente eu estou, eu estou estartando aqui uma série em paralela, como eu comentei já. Uma série que vai funcionar em paralelo com a Starputs, que vai ser, o que seria hein. KSP 1.1 Temos que pensar no nome hein. Enquanto o nome não vem na cabeça, vamos ver se a gente consegue pegar minha bandeirinha. Aqui está minha bandeirinha. Modo carreira. Qual o nome hein. Vamos pensar em um nome. Nesse momento, nesse momento estou, o meu cérebro está né, os neurônios estão viajando a mil, a milhões de km por hora, quase a velocidade da luz trocando informações para tentar pensar no nome, mas eu aceito sugestão. Bom, estou aqui a ponto de criar o save do modo carreira, que eu vou começar a jogar. Fala aí Wichart. Pessoal que não se inscreveu no canal, se inscreva. Se inscreva para você poder ver aí o Jebediah te dando aquele joinha, né. Aquele joinha carinhoso, aquele joinha que todos gostam. Pessoal, me digam aí como é que está o som, a minha voz em relação ao som da música. Eu devo abaixar a música? Tá bom assim? Me digam por favor. Vamos lá. Vamos lá. Modo carreira né. É... Carreira... 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 KSP... Carreira... Com Cigatação... Aima vida inteira... Non è.... Useي... Hoohhaha... Puto qua ideia tr колota. Let's see... Carreira... Super... Super... SuperKidi... measurement genteira, precio. Três palavras que comecem, né? Uma com K, uma com S e uma com P. Alex G. Plays! Caraca, nem sabia que ele tava em live. Não, Alex. Dessa vez, como eu comentei lá, eu ia parar de colocar os avisos no YouTube. E somente a rapaziada mais antenada, a rapaziada mais esperta, você que está assistindo agora no YouTube, você deve estar pensando, que droga, eu não fiquei esperto, eu não percebi, eu não vi meu e-mail, eu não percebi que o Twitch me mandou um e-mail dizendo que o Jota Inputs estava em live. Pra você, meu amigo, eu digo... Mais sorte na próxima. Não, eu digo pra você o seguinte, fique atento. A partir de hoje, eu não vou estar mais colocando avisos no YouTube, então, fica ligado no seu e-mail. Se você não quer perder a live do Jota Inputs, fica ligado no seu e-mail. Você vai receber uma mensagem do Twitch dizendo que eu entrei no ar. Me ajudem aí, Alex, Gil Brasil, Richard, digam aí, eu estou querendo colocar um nome para essa carreira aqui, que nós vamos começar agora. O Twitch não te mandou uma mensagem, Alex? KSB, carreira... Deixa eu pensar... Carreira... Sem... Sem o que, galera? Tem que ser KSB, carreira... Olha, eu acho que você deve... Acho que você tem que ativar alguma coisa, hein, Alex, para o... Na configuração do teu Twitch, ou no meu canal... Sim, mas eu queria colocar um nome mais divertido, entendeu? Deixa eu pensar, hein? Eu queria... Porque bota o carreira, entendeu? KSB... O que seria, cara? É bom que a gente vai enrolando aqui enquanto a galera vai chegando. Carreira... KSP... Eu quero dar um nome para essa série, galera. É a série que nós vamos jogar no modo carreira. KSP... Carreira sem pausa. É boa essa, hein? KSP... Carreira sem pausa. Tá... Tá quase lá, hein, Gil Brasil? Tá quase lá, mas... Eu sinto que dá para a gente melhorar isso, hein? Carreira sem precedentes. Prece... O que é que se chama precedentes? Sem precedentes é que nunca foi feito antes, galera. Pera aí. Prece... Precedentes. Que precedentes. Então, acho que é isso, hein? Carreira sem precedentes. Ah, é isso. É isso. Pera aí, galera. Pera aí que eu já achei o nome. Aguenta aí. Aguenta aí. Não entra em pânico. É carreira sem... Não, droga. Precedentes. KSP. Carreira sem precedentes. É, Alex G. Playz. KSP. Carreira de mínimo astronauta. Bom, vamos lá. Estamos abertos a discussões. Carreira sem precedentes. KSP. Carreira sem precedentes. Carreira sem precedentes. Eu não sei. Parece que tá muito técnico isso aqui. Queria um nome mais curto. Carreira sem precedentes. Ou poderia sim. Carreira super pro. Deixa eu ver. O que vocês acham disso? Não Carreira super profissional Tá aqui ó KSP Carreira super profissional Pronto Vamos começar a nossa carreira KSP Olha E deu a quantidade certinha De caracteres aqui Acho que dá pra colocar só um tracinho Talvez Não dá pra colocar nem mais um traço ali KSP Carreira super profissional Carreira sem paraquedas Não cara Igor e aí Beleza Igor e aí Não nós acabamos de chegar Acabei de começar E Ah é pra falar nisso Meu Deus do céu Deixa eu pegar aqui o meu cronômetro Super profissional E Vou botar aqui pra marcar Cara Tempo de live Preciso saber Quanto 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 tempo Né Essa Galera Quantos minutos de live já tem aí Me digam aí Quanto tempo de live já foi Por favor Pra eu ter uma noção Aqui Eu preciso Cortar Vamos dizer assim Vai no máximo de Não pode estourar de duas horas Tá Beleza Igor Tranquilo Igor de Jesus Já tá dando os toques Que é pra chamar de Igor Beleza Galera KSP Carreira Super Pro Carreira Sem Paraquedas Gostei Quem deu o nome de Carreira Sem Paraquedas Foi o Gil Brasil KSP Carreira Sem Paraquedas Pronto Ô Jaten Como você faz Pra ter Duas versões avulsas Do KSP Muito bem Alex Eu vou Te contar o segredo Nice to meet you É prazer em conhecer você É legal Conhecer você Encontrar você Enfim Não vou ler essa coisa não Olha Como eu faço Alex É o seguinte Cara Eu É um pouco Meio manual Mas não é tão Trabalhoso É assim É O nome da pasta Dentro do Meu Deus do céu Dentro da Steam Chama Carreira Space Program Ok É essa que vai rodar Então se você quer ter Você não pode ter duas pastas Com o mesmo nome Como é que é Eu já tenho Pra mim Meio minuto Ô Igor O que você Eu já perguntei E eu vou perguntar de novo O que você está achando Do volume da música Em relação a minha voz Cara Eu estou pensando em baixar um pouco O volume da música Porque senão eu começo a falar muito alto Cara Pronto Abaixei um pouquinho Então Respondendo a pergunta É o seguinte Você instala o jogo do Kerbal Kerbal Space Program Tá lá Aí você pega E renomeia a pasta Coloca lá Kerbal Space Program Aperta F2 na pasta lá Escreve lá Kerbal Space Program Por exemplo Underline Carreira Por exemplo Carreira E aí você pega Uma vez que você renomeou A Steam vai entender Que não tem mais o KSP Porque não está com o nome Certo Aí você consegue instalar de novo Ok Ou então Você pode Melhor Você não precisa baixar de novo Tive uma ideia melhor Instala Teu KSP Normalmente Tá Pega Aquela pasta Que vai estar lá dentro da pasta Como Dentro de Steam Renomeia ela Coloca Kerbal Space Program Underline Alguma coisa Pode ser qualquer Renomeia do jeito que você quiser Tá Uma vez que você renomeou Faz uma cópia da pasta E aí você deixa lá Ela normal Kerbal Space Program Ok Então você tem duas pastas Uma renomeada E outra com o nome correto Sempre A que vai funcionar É a que está com o nome correto Fala aí Paloacha Seja bem-vindo A mais uma live Então assim Sempre a que tiver Com o nome correto É a que vai rodar A que tiver Com o nome alterado Não vai rodar Então se você quer Rodar o outro save Você faz Inverso Você renomeia Aquele save Que estava certo Você coloca lá Kerbal Space Program Underline Desligada Sei lá Qualquer coisa E a outra Que estava renomeada Você desrenomeia Se é que a gente pode dizer assim Deixa no nome oficial Entendeu Fica sempre com duas pastas Uma com o nome certo E outra com o nome renomeado Entenderam aí Quem é que perguntou Tá explicado Ok Buenas Seja bem-vindo Live aqui Especial Se é que pode se dizer Em comemoração Ao que Ao lançamento Oficial Do Kerbal 1.1 Algum inscrito Eu não me lembro exatamente o nome Cláudio Acho que Cláudio Alguma coisa Colocou o link Lá nos comentários Do YouTube Avisando Que a 1.1 Foi liberada Então se você instalar O KSP agora Vai instalar A 1.1 Então está escrito aqui No fórum oficial Do KSP Olá a todos Kerbal Space Meu Deus do céu Olá a todos Kerbal Space Program É turbocharged Liberado A versão 1.1 É que eu traduzi aqui Pelo Google E aí ele diz aqui Depois de quase um ano De trabalho duro Nossa grande atualização Está finalmente aqui No pacote Você vai encontrar Um grande impulso No desempenho Devido a atualização Para o motor De jogo Unit 5 64 bits Para Windows E OS X Que o ajudarão Com os mods Poder ter mais mods Mods mais pesados E tal E também falando aqui Da KSP Que vai ter muito mais informação E tem mais um monte De informação aqui Que depois Se eu lembrar Eu coloco na descrição E se eu não lembrar Me avisem Por favor Tá É O que? É hoje que vai ter Cabo? Não sei Pode ser Vamos lá Bom O único mod Que eu instalei aqui Galera Foi o Ker Tá Foi o único Que eu coloquei aqui E eu não tenho certeza Se ele funciona Funciona Tá Porque Essa série Eu vou levar Só o Ker É modo carreira Então não tem MacJab Não tem nada disso Nós vamos trabalhar Apenas com O Kerbal Engineer Redux Que é para a gente Ter aqueles dados Que normalmente O KSP não dá Que é o que a gente Chama de telemetria Tá Ok Então Meu Vamos começar Vamos lá Vai Vamos ver Quais são Onde que está aqui Ixi cara Eu tenho que lembrar Mission Control Fala aí Guine Como é que está Guine O que você está achando aí Versão 1.1 Como é que você está aí Está empolgado aí Para a gente começar Uma nova carreira Empolgado aí Guine Vamos lá Bom Vamos ver O que a gente tem aqui Para fazer Tá Uma coisa que eu queria Que eles tivessem feito Que a Squad Tivesse feito É o seguinte Que a gente pudesse Selecionar Esse texto aqui Olha como seria fácil Então Um botãozinho De copiar Porque Meu Se os caras Não vão traduzir Para o português Meu Libera que a gente consiga Dar um copy e cola Que cada um Consiga copiar E colar no Google O Google Tradutor O Google Translator O que que custa velho Pô então Eu já estou começando Já com uma reclamação Cara O modo carreira Tem o que De diferente Do modo sandbox O modo sandbox É tudo liberado Cara Todas as peças É Todas as peças Estão liberadas E o modo de ciência Não funciona Você não coleta Ciência E no modo Estou resumindo Tá E no modo carreira Você começa Com pouquíssimas peças E depende se você joga Existem modos de jogo Tem o modo de jogo Carreira Tem o modo de jogo Ciência Se não me engano Que você tem que fazer Você tem que evoluir Aos poucos Você tem que liberar A tua árvore De tecnologia E aí Conseguindo tecnologias Para ir aos poucos Liberando mais tecnologia Avançando E aí você E outra coisa também No modo carreira Você tem os contratos Que você Deve cumprir E os contratos Te pagam E ao mesmo tempo Dão multa Se você não conseguir Curioso Que esse aqui Não tem muita nenhuma Eu acho que é porque Não é modo hard Bom Vamos lá Gather Scientific data From Kirby Traga-nos Um rápido Give us Traga para nós Tripulação Um report O que seria? Report é Trazer dados Before Antes do lançamento Tudo bem Qualquer coisa Bom Meu inglês Tem hora Tem dia que Eu não consigo ler nada Cara Bom Toma lá Objetivos Recupere ou transmita Dados científicos From Kirby Bom Esse aqui Acho que não precisa Nem estar em órgita Vamos pegar esse contrato Aqui Lance Teu primeiro A tua primeira nave Eu nem vi Quanto que eles pagam No que eu peguei Deixa eu ver Esse aqui Eles pagam 4 mil Que eu gosto de chamar De colares Na falta de um nome melhor Lance Sua primeira nave Então Lance Sua primeira nave Na plataforma De lançamento É Ou na pista Para atingir Essa meta Então vamos Aceitar Escape da atmosfera Então Break Atmosfera By flying Eu tenho que chegar Eu tenho que chegar Em uma altitude Acima de 70 mil Metros Vamos pegar Isso aqui Também Vamos ver se a gente Consegue fazer Tá Não Porque eu só consigo Pegar Dois contratos No máximo Porque eu ainda Não fiz Upgrade Já começa O problema Dos upgrades Eu preciso Fazer Upgrade Da minha Missão Control Missão Control Para eu poder Pegar mais de um Contrato Alex Gplays Eu estou Na dificuldade Normal Cara Porque Quem acompanha Meu canal Viu que Eu tentei jogar Na hard E se revelou Muito Muito Entediante Aquele começo É muito difícil Você avançar Até você ter Alguma tecnologia E os vídeos Se tornam Muito chatos Se tornam Muito Maçante Muito difícil De fazer Então Eu não diria Que é difícil De você Avançar Mas para fazer Vídeos Não deu certo A hard Então eu estou No modo normal E vamos dizer Assim É muito mais divertido Então vamos lá Vamos pegar Essa cápsula Aqui Deixa eu ver O que mais Tem aqui Olha O car Está aqui Que bonitinho O car Olha Olha Nós podemos Usar aqui O Mr. Goo Para coletar Dados Científicos De De Kerbin Também Tem Tem dificuldade Hardcore Igor É Alex Hard 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 Nunca mais Aquilo lá A gente não conseguia sair Conseguia sair daquele começo Né velho Tenso Aquele jogo Demais Aquela Aquela série Eu esperava Que fosse Muito mais divertida Mas não foi Bom Vamos fazer aqui Olha que legal Tem uma Agora tem uma Linhazinha Eu quero fazer Crew Report Nós vamos pegar Cinco Mega Cinco Mix De dados 1.5 De science De ciência E eu vou dar Keep experimento Fique com os experimentos Vamos fazer aqui Também Observe Mystery Glue Que deu Três De ciência Keep Vamos pegar aqui O nosso querido Gebedja Né Que o pessoal Chama de Gebedaya E eu chamo de Gebedja Olha Mudou aqui A telinha Também Vamos fazer Um EVA Nós vamos fazer Um EVA Report Estando Segurando Na cápsula E macetinho Também Vamos fazer Um EVA Sem segurar Na cápsula Ok Que acho Que vai dar Também Hum Tá A gente precisa Armazenar Primeiro vamos Armazenar Os dados Então Store Experimentos Pronto Vamos guardar O experimento Que tá com ele Vamos tentar Fazer de novo Vai EVA Report Mais 2.4 Vamos dar Uma corridinha Ali ó Vamos lá Na frente Vamos ver Se a gente Consegue pegar Mais pontos De ciência Perto do prédio Lá Essa música Do jogo Do crush É de uma Playlist Aqui do youtube Deixa eu mudar Essa música Que essa aqui Ficou chata As minhas Músicas É O ministério Da música Adverte As músicas Devem ser Todas Livres De royalties Royalties Free Igor É verdade Que dá Pra ter Raio x Da cápsula Raio x Bem Na verdade Não seria O que eu tô Fazendo Eu tô indo Lá Eu tô indo Lá Pro prédio A pé É Não é bem Raio x Existe Se você Apertar Aqui o alt F12 Você consegue Que Como é que eu vou dizer Você consegue Ver Os piomas De Kirby Piomas De vários Lugares Tal Será que eu consigo Ai cara Deixa eu ver Uma coisa Ai que besteira Droga Não ia dar certo Ele não consegue Eu teria que ir lá Com a cápsula E eu não vou conseguir É isso ai pessoal Livezinha aqui Pra gente brincar Pra gente brincar Um pouco Com o KSP 1.0 E ao mesmo tempo Dar início A nova série Que vai Ela vai funcionar Em paralelo Com a Starputs Que é a KSP Que é Carreira Sem paraquedas Foi Alguém aí Da live Que sugeriu Carreira sem paraquedas Obviamente Que nós vamos Ter paraquedas Mas é pra mostrar Que é radical Que é sangue No zóio Que vai ser Sabe Mais radical Que isso Só se você jogar McWars McWarriors McWars Só se você jogar McWars Em cima da cabeça Do McWarriors Cara Como é que entra Isso aqui É F B Mas tá bem legal Viu Tá bem legal Deixa eu ver se eu consigo fazer mais alguma coisa Mais um Krill Não Vamos dar recover Então Bom Nós conseguimos Então Um total de 12.5 De ciência Totalizando 13 Galera Então Né Recuperamos Aqui a cápsula O GB de A Ganhou 1 De XP Grande GB de A Não tem estrelinha Nenhuma ainda E vamos aqui na árvore de tecnologia Já vamos ver o que a gente consegue liberar O que a gente consegue É Avançar aqui de tecnologia Pra bombar Pra Pra botar Turbo na nossa Carreira Nossa nova carreira E essa carreira Eu Espero que a gente consiga chegar Sei lá Muito longe Cara Nós temos 13 Né Então A gente pode abrir aqui Bom Nós podemos abrir Esses dois módulos Né Ou Não Tem que ser esses dois mesmo Vamos abrir esses foguetinhos Esses foguetinhos aqui Vamos abrir esses caras aqui também Anteninha Pá Ok Sobrou 3,5 Já não dá Porque aqui é 18 Pá Pá E não vai dar certo Bom Vamos ver Quais são Os contratos Que nós temos aqui Vamos lá Vamos ver quais são os contratos Nós temos um contrato aqui Que é Lance seu primeiro foguete Ei Pera lá Deixa eu pensar uma coisa Eu tenho um contrato Eu consigo pegar mais um Então Né Não Não é aqui Droga É aqui Escape Da atmosfera Nós temos que Vou pegar esse contrato aqui Nós temos que ir acima de 70 km Pessoal Quanto tempo de live Já tem Só para eu Comparar aqui Com o meu cronômetro Que está rolando Me digam aí Por favor Então Primeiro é Lance seu primeiro foguete Bom É só para lançar Então Vamos colocar aqui Um paraquedinhas Vamos lá O que eu tenho de propulsor Tem isso aqui Vamos colocar esse cara aqui Mas vamos colocar ele Vamos colocar ele Com metade do combustível Para ele não ir muito alto Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Um paraquedinhas Cara E vamos lá Lançar Deixa eu ver se tem Detalhes aqui Lance Seu primeiro foguete Na estação de lançamento Né Bom Ok Ah Vamos lançar Alto Vai Deixa Deixa ficar bem alto Vamos lá Então Então Atenção Para o lançamento Meu Deus O SES Está ligado Né Sistema De Estabilização Cara Vamos lançar Lançamento Em 5 4 3 2 1 Lançar Por que que eu coloquei o paraquedas Pera aí Reverte Tu lanche Por que que eu coloquei o paraquedas Na parte de baixo Vai Atenção 5 4 3 2 1 Lançar Agora sim Ó Já rolou uns recordes Aqui Pera aí Daqui a pouco a gente vê isso aí Primeira coisa é Ó Não é seguro Tem risco E agora é seguro Tá dizendo que é seguro Soltar o paraquedas Né Vou esperar um pouquinho Galera Nossa Ele foi a 10km De altitude Quantos carbonautas tenho que sequestrar para dar um cabum Sequestrar Nesse caso aqui só um velho Cara ele tá 10km Eu tô com medo de soltar esse paraquedas agora Vamos aguardar um pouco mais galera Tem um outro mod que eu acho que eu vou colocar Que é aquele que dá melhores dados aqui né Ou não né Não sei Deixa eu ver vai É safe 9km 8 Vai Vou soltar o paraquedas Pronto Beleza Show galera Show Paraquedinha Show Alex Mício Vamos lá paraquedas Abre aí Faça o seu trabalho Pessoal Estamos estreando aqui A versão 1.0 Que finalmente foi liberada Pra geral Pro povão mesmo Assim Não tá mais em versão de teste Não é Tá oficial Cara Paraquedas Não era hora de você abrir Ah não É um A mil metros né Agora Nossa Caraca Isso aí Senhoras e senhores Sejam todos bem vindos Se inscrevam no canal Se querem ver o O GBJ dando aquele tchauzinho especial Aquele joinha Amigável Se inscreva Dê follow Clique no coraçãozinho Há esse som da música da família Adams Dê um joinha Veja o GBJ Cumprimentando você Sucesso Será Igor Vamos ver Vou chamar uns dunianos Para invadir Kerbin Palocha Com seus planos infalíveis Suas ideias malucas Esperando sempre Por o Deus do Kabum Atuar Cara Não explode Não explode Boa Boa Tá Você tinha que cair Deixa eu ver se eu consigo fazer Mais um Crew Report Olha Rolou Um EVA Um EVA Tá Por que que eu não levei o O bagulho lá do Mr. Bean Mr. Bean O Mr. Gool Porque eu esqueci Tudo bem Ah Esqueci Tudo bem A gente faz isso agora Recover Então mais uma missãozinha Foi sucesso Aê Da TV Kabum O Igor Comemorando Tá comemorando Queridos deputados Lá Quando A aprovação Caminhamento Do impeachment Passou Olha Já temos 130 mil Cara Se isso aqui fosse hard Eu não tinha nem 20 Vamos pensar um pouco Vamos pegar mais um Contratinho aqui Olha Já liberou muito mais Deixa eu ver aqui Teste Esses negócios de teste São legal Mas não que estejam voando Muito longe Esse aqui Teste Decoop Orbitando Bom Tem orbitando Kerbin O cara ficou felizão Lá Não sei orbitar Kerbin Não sei Calma Vamos lá Tem aqui O report Perto de Nossa Perto de um ponto Específico Tá Perto de um ponto Específico O que é isso aqui Objetivo Tenha Peg Não sei Heavy Eu tenho Então sei lá Tenha Um MK12 Radial Eu tenho que instalar um Paraquedas Tem que ser Kerbin E eu tenho que estar voando Tem que ser A essa altitude E a essa velocidade Tá Isso aqui é para testar Paraquedas Né Tá Vamos Deixa eu ver Se tem mais Vamos ver se tem uma melhor Vai Isso aqui O que é para fazer Isso aqui é do Solid Full Booster Hein É para Também é para testar Né É Esses testes São meio Para o comecinho Né Tem que Tem que escolher Sabiamente As suas missões Teste o TR-18A Decopler Em Splashdown Até Kerbin Isso aqui é para testar Como é que é? É para testar Esse decoupler Na água Em Kerbin E eu tenho que estar Na água Bom, isso aqui é legal Hein Gostei Tá bom Nossa Temos com umas duas missões Aqui O pessoal tá cansado Igor O pessoal tá cansado Vamos se animar Meu povo Deixa eu ver Vamos lá Vai Próxima missão É Vamos lá O que a gente tem aqui Teste o TR-18A Stack decoupler E tem que A gente tem que testar ele Na água Cadê essa peça? É esse decoupler aqui A gente tem que testar Estando na água Galera Então O que a gente pode fazer? Tive uma ideia A gente pode testar isso aqui É Mas para testar Eu não sei quanto eles vão pagar Mas acho que Que vale o O custo do Esse cara aqui Esse cara aqui Custa 200 Colares Eles vão pagar bem Para essa missão Eu imagino Muito mais do que 200 Então Vamos fazer esse Teste aqui Olha E aqui É um outro teste Para a gente Olha que legal A gente pode tentar fazer Um foguete Galera Que a gente consiga Eu tive uma ideia Tive uma ideia Vamos tentar fazer Um foguete Que a gente consiga Atingir 70km De altitude E aí A gente tenta Cair na água Tentar fazer Duas missões Em uma viagem só Será que a gente consegue? Sinceramente Eu não sei Galera Mas nós podemos tentar Nada nos impede De tentar Correto? Então a gente tem Esse foguete Precisamos de alguma coisa Para estabilizar Aqui a gente tem Um Sério problema Que nós não temos Nós temos Quase dois Builds Delta V Isso Parece que dá Para chegar A mais de 70km Eu acho que dá Se o foguete Não virar Se a atmosfera Não fazer O foguete Virar Pode ser Que nós Consigamos Bom Missão dupla Então MD Missão dupla 001 Sei lá Missão M1 Pronto Vou chamar de M1 Missão 1 Sei lá Não é 1 Mas tudo bem Vamos tentar fazer Essas duas missões Eu não sei Eu tenho um total Aqui De Deixa eu ver Eu tenho um total De quase 2.000 De Delta V Isso para a gente Colocar ele Acima de 2.000 E tentar Pousar na água Vamos ver Se a gente consegue Quer coins Quer coins Poderia ser coins Com K O que você acha Igor Poderia ser 74 coins Mas aí eu coloco O C Com K Olha só Pense nisso O que você acha Pessoal Como nós estamos Jogando no modo Carreira E Não tem F5 Ah o kick saving Está aqui em cima Cara Eu estou jogando No modo Carreira Não é modo Hard Então eu tenho F5 Eu tenho F5 Eu posso usar Pessoal Vamos lá Vamos ver se dá certo Isso aqui Onde está o mar Cadê o mar Nossa eu não me lembro Disso aqui O que é isso aqui Olha o negócio Tudo quebrado Aqui Nós vamos Lançar E vamos Inclinar Com muito Cuidado Qual que é aquela tecla Caps look Caps look Você liga Os controles Mais Finos Mais suaves Então eu vou deixar Os controles Mais suaves Habilitados E eu vou tentar Forçar uma curva Para 90 graus Para a gente ir Em direção Ao mar E a ideia aqui É que a gente Suba acima De 70 km Para conseguir Fazer o contrato Não é isso mesmo Cadê o contrato Tem dois contratos Aqui Um a gente tem Que ir acima De 70 km E o outro Tem que testar Esse decoop Ele estando Na água Ok? Vamos ver se a gente Vai conseguir Atenção para o lançamento Contagem regressiva Em 5 4 3 2 1 Lançar Bom, vamos lá Vai Deixar ele pegar Bastante velocidade Eu vou dar um toquinho Para a direita Aqui Percebem que eu estou Puxando um pouquinho Para a direita Mas Bem leve Só para garantir Que ele já vai inclinando Para os 90 graus Aqui Opa, estágio Eu queria Ter noção Do meu TWR Mas eu não coloquei O CAR Então se eu quero Aqui Força total Bye